Música Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Academista Prefere Cidadão Eguzi Magbele Lidera Rayoa Governo Eguzi Reunião Conselho Ministro Quarta Semana Né, nomeia-ona Roseiro Tiago Lobato Presidente de Autoridade e Região Administrativa Especial Eguzi Ambeno, mandato Tinian Lima Rodihalo Desenvolvimento e Missão Principal Ato Supervisão na Atividade Síria Decentralização União para Desenvolvimento Econômico e Eguzi Mas que Governo Rilhão Presidente de Autoridade e Reforma Academista Valentim Simena Chateten Tira-lou-se a oportunidade da Né Cidadão Eguzi Magbele Lidera Rayoa Refere Tamborada Uné Timor-Leste E a Rela Processo da Governação Local E a opinião A Rela Processo da Decentralização Cargo da Rayoa Devia Fobar Eguzi Uan Também é uma governação local Governação local significa Preparar a Rela Condição da Decentralização Então, Ita tem que Forna Biba Mó Eguzi Uan Sira Assume cargo A Né São Presidente Rayo Né Rasek Né Ambaro Canto Tempo De Ita Fote Rayo Né Ato Sai Resiã Autônoma Especial Rússi Resiã Administrativa Especial Cécarico Né Então, Eguzi Uan Sira E a Biba Nona E a Fati Nona Capacitado Competente Ato Bile Mó Assume cargo Cargo Rayo Né Ato Dar Rayo A Ita Cora É uma residência autônoma É uma residência administrativa especial Além de Né Governo Mós Nomeia João Gonçalves Anessa Corredor Comissão GSM Luciana Meral Adere Semênes GMN